O Mundo Ele está em crise Não é uma crise política Partidária, não é só isso É uma crise existencial O sentido que a nossa cultura Está nos levando Levando as nossas crianças Não é Existe uma grande maioria Que está sendo levada nesse rumo E que acha que isso é o certo E a gente não vai Entrar num enfrentamento Com essas pessoas Mas existe um grande número De pessoas De comunidades e de grupos Que não estão satisfeitos Com o destino das coisas Então essas pessoas Normalmente a gente se identifica Prontamente A gente olha no olho E a gente percebe Que são militantes como nós Tem muitos professores Com essa motivação Então aí a gente busca parcerias E devagarinho A gente vai passo a passo Curto, médio, longo prazo Tentando fazer trabalhos consistentes Tentando fazer trabalhos Tentando fazer trabalhos Sentir o lugar que tu está De tu ver o que esse lugar está te oferecendo De recursos Mas ter um uso respeitoso Por aquele lugar Porque ele não vai servir Apenas para ti Ocupar Vamos dizer Eu vou fazer meu plantio Mas a minha intenção Que essa horta Esse viveiro Esteja aqui Daqui a muitos anos Quando eu for visitar a escola Eu encontro esse lugar aqui Então o que é o sustentável Para mim É tu poder Estar no mundo De uma maneira Equilibrada Respeitosa Cuidadosa Para que esse mesmo espaço Como tu encontrou Ele possa ser deixado Para os demais Para os que vão vir Depois de ti Para os teus filhos Os netos A questão ambiental Ela traz Como fundamento Uma construção de valores De hábitos E de atitudes Voltadas não à conservação Como se diz por aí Mas sim Para mim Há um convívio harmônico Com tudo que vive Existe E tem o direito De continuar vivendo Existindo Eu fui criada assim Aprendendo a respeitar a vida Pelo simples valor Que a vida tem E o quanto Aprendendo a现 que o governo federal liberou inicialmente para 10 mil escolas. Nem todas as escolas foram contempladas, foram só 10 mil, e dessas 10 mil nem todas aderiram, porque a escola tinha que fazer um planejamento, tinha que fazer uma assembleia. Então, seria o resultado da conferência a utilização dessa verba federal. Essa verba, na verdade, poderia ser usada em três instâncias. Ela poderia ser usada na gestão, na educação ambiental, então, trabalhar com a questão da deformação de professores. Ela poderia ser trabalhada na questão da introdução da educação ambiental no currículo, e aí trabalhar com alunos, potencializar o uso de material didático, ou na questão da infraestrutura, que é realmente potencializar a escola e aperfeiçoar a escola, porque a escola se torna um espaço educador sustentável. A gente não tem um lugar onde a gente possa dizer aqui vai ser para a educação ambiental, na escola não tem um espaço que possa ser específico para o projeto. Então, a gente tem um pouquinho, então a escola toda tem. Então, o pessoal do outro lado vem e diz, ai, que lindo aqueles vasos que vocês colocaram na parede, do lado do anexo, né? Então, tu sabe que o pessoal está vendo e está percebendo, está sentindo a mudança. E, ai, ali atrás, que lindo, viu? A bananeira está com caixa, a gente plantou bananeira, mas não tem caixa de banana. Então, a gente vai lá e fica feliz, né? Está louco para comer a banana, que é a madureza, para comer a banana que a gente plantou. Então, são coisas assim, a gente já está colhendo os frutos do nosso trabalho, né? Bem gostoso. Deu mais vontade vindo para o colégio, porque antes era meio sem graça, agora melhorou. Nos horários de intervalo, tem muita gente, pouco espaço. Por isso que a gente tem ali na entrada, os bancos, as mesas. Então, a gente revitalizou vários espacinhos que estavam perdidos, né? E como não tinha verde, acho que é isso que a Luana fala, né? Dá mais prazer de ficar sentada embaixo do ar, nos bancos, no meio das plantas, as flores. E a gente ouve muito elogios por parte das pessoas, de pais, de alunos que chegam ali, de alunos de outra turma que querem entrar no projeto. É muita procura, certo? Curvada, né? É bem interessante. No início foi bem sofrido, né? Era bem frustrante, no início. A gente plantava e o dia estava destruído. Então, no início foi bem trabalhoso, né? Dá vontade de sentar e chorar, sabe? De ver, ai! Mas a gente não desistiu, a gente plantava, insistiu, e agora a gente vê a língua, né? Tem tudo bonito, pelo menos a gente sente prazer. Então, a gente fez um projeto, eu e uma professora que trabalhava na época comigo, de um lugar que fosse um ambiente, assim, que pudesse servir de sala de aula, pros alunos, um espaço de convivência, e um espaço que fosse um modelo de educação ambiental e de sustentabilidade, que a escola não tinha nada nesse sentido, né? E daí foi a ideia da gente construir aqui o viveiro da escola, né? Viveiro sustentável de mudas, como ele foi batizado desde o início. O espaço do viveiro é um espaço, assim, de sala de aula ao ar livre, em que eu trago turmas pela manhã, eu tenho outros grupos, que são do turno integral, e que visitam esse espaço e fazem todas as atividades, de plantio, de manutenção da composteira, a gente tenta ter um plantio orgânico, com várias espécies misturadas, pra que a gente tenha, assim, menos insetos, né? Atacando o que a gente tá tentando plantar, que a gente tenha abelhas no espaço. Então, tudo que se faz é com alguma intenção pedagógica mesmo. Aqui sempre tem alagamentos, quando chove. Daí tem uma parte do colégio, onde uma rã colocou ovos, e milhares de girinos nasceram, e a gente ficou estudando, apresentando pros alunos, fazendo aulas, sobre o que a rã faz, e o que a gente tem que fazer pra cuidar o habitat dela, porque aqui é o habitat dela, a gente que acabou invadindo. Porque a gente teve as rãs que vieram colocar ovos, logo em seguida a gente avistou as cobras que vieram se alimentar daqueles girinos, logo em seguida pousou uma garça branca, e veio se alimentar provavelmente tanto dos girinos quanto da cobra. Então, a gente teve um modelo de cadeia alimentar a céu aberto, e que foi assim, vivenciado por todos os alunos da escola, porque mobilizou muito aos alunos enxergarem esse ciclo acontecendo dentro da escola. Então, a natureza não é uma coisa que está longe da gente. A gente faz parte dela, e ela está aqui, ela está no pátio da escola, ela está nos espaços que a gente ocupa, e esse respeito é importante, ele tem que acontecer. E esse espaço aqui, ele é bem característico, por quê? Porque era o espaço que na época funcionava o jardim de infância da escola. E na realidade, ele não tinha área de terra nenhuma, que já é um contrassenso, não tinha área de terra nenhuma, ele era totalmente utilizado, lajado, e nesses últimos três anos, a gente foi reconstruindo esse espaço. E até se vocês puderem filmar ali agora, esse é o pessoal da nutrição que está vindo colocar o material na nossa composteira. E aqui no CEMET a gente conseguiu, a gente tem uma parceria bem legal entre os professores, a direção, o pessoal que trabalha no apoio, na nutrição, como vocês viram, eles vêm aqui e colocam os resíduos, aí depois daqui a pouco passa um aluno aqui, coloca a serragem em cima, tapa esse resíduo. Isso é uma coisa que a gente vem conseguindo ao longo desses anos aqui no CEMET, e que cada vez mais vai possibilitando uma série de trocas, de conhecimentos entre os alunos mais novos, os alunos mais antigos e os professores, inclusive a própria comunidade aqui do entorno da escola. Para tirar nos dedos a escola que tem isso aqui, um pátio tão bonito assim, foi transferido numa horta, numa coisa orgânica, que todo mundo participa. principalmente os alunos que têm pouca experiência sobre isso. Eu, para mim, não. Eu tenho muita experiência, eu me criei na lida, então eu sei lidar com isso. Mas agora eu vejo muita dificuldade, muitos alunos que chegam, me perguntam como é que plantam, como é que crescem, como é que vem a fruta. Para eles é tudo novidade. Muitas vezes, tanto alunos quanto professores, quando eles chegam nesse espaço aqui, eles têm uma tendência a dizer assim, mas olha só, é tudo bagunçado, as plantas são todas misturadas, tem mosquinha na composteira. Por quê? Porque a gente aprendeu que a natureza, principalmente nesses últimos anos, é uma coisa compartimentada, principalmente através da agricultura. O que a gente vê hoje em dia? A gente vê um canteiro de alface, um canteiro de beterraba, um canteiro de pepino, é tudo separado. A natureza não é assim. A natureza é integrada, os sistemas funcionam juntos e um sistema dá força para o outro. Esse projeto dá as condições para fazer os investimentos estruturais. A gente teve experiências aqui, por exemplo, de professores que durante anos, nas suas carreiras, batalharam pela educação ambiental e sonharam com uma sala de aula ao ar livre ou uma horta mais estruturada, uma coleta de água de chuva. Sonhavam com isso e não conseguiam executar. dez anos pensando no assunto e não conseguiam executar. E aí vem um projeto desses, onde o Estado pega um recurso, um recurso pequeno, e não passa por uma fundação, por um terceiro, por uma secretaria, não. Pega direto do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e coloca dentro da escola, na conta da escola, para ser gerida pelo conselho escolar. Então, essa descentralização, isso para nós foi um... para nós, a educação ambiental, é uma coisa revolucionária. O que movimentou de projetos que estavam adormecidos ou estavam lentos há muitos anos, que puderam dar um pontapé e transformar as escolas, foi uma coisa incrível. E a gente sabe que esse projeto não conseguiu ser implantado em todas as realidades brasileiras, que tiveram alguns pontos que conseguiram se desenvolver melhor por causa dos seus acúmulos e seus históricos. temos aí um programa do governo federal. Tivemos, tivemos, acho que não teremos de novo, verba da escola sustentável. Aí a gente pergunta, necessário verba? É, é muito necessário sim verba. O gestor público, ele vai ter que entender, ele vai ter que atualizar seus conhecimentos para se dar-se conta que as escolas, não se faz escola com soluções sustentáveis no cotidiano apenas como proposta, apenas porque hoje está na moda, mas se faz porque isso é uma construção social, sim, é uma demanda social, é uma demanda socioambiental. O que a gente espera? Que essa mudança na escola proporcione uma mudança também no currículo, uma mudança estrutural, uma mudança de infraestrutura que faça os professores que estão lá pensar aquele espaço como uma alternativa, porque uma educação fechada na sala de aula, em fila, e escrevendo no quadro, a gente sabe que ela está faturada, a gente não tem mais espaço para isso, então a gente precisa de alternativas. A gente não tem como destruir as escolas e fazer de novo, mas a gente tem como criar espaços alternativos. A gente como assessoria vai, faz a formação, conversa, mostra as potencialidades, inclusive os parceiros como o Matheus, eles também fazem essas formações mostrando o que o professor pode fazer com aquele espaço, porque às vezes o professor fechadinho na sua sala de aula e na sua formação acadêmica, ele não tem essa visão, ele não consegue pensar o que eu vou fazer numa sala de aula com um toco de eucalipto embaixo de uma árvore, como é que as crianças vão parar ali, ainda tem essa visão, então a gente pode também mostrar um pouco de como fazer isso. Eu acho que um projeto dessa categoria, dessa envergadura, ele tinha que ser melhor entendido, melhor estudado, compreendido, inclusive pela universidade, deveria entender melhor de que forma esse projeto foi aplicado, quais foram os pontos positivos, os pontos negativos, para que a gente pudesse dar andamento nesse tipo de investimento. Por isso que eu digo que a escola tem o coração da mudança, porque por aqui pulsa, o tempo que essas crianças ficam aqui dentro, por exemplo, tem que ser um tempo muito responsável, muito. seja na instituição fundamental, seja na educação infantil, a gente tem a responsabilidade com o tempo das crianças, porque esse tempo ele é precioso, ele é precioso, ele não pode ser ocioso, então todo o tempo ocioso que se diz, a gente tem que transformar em preciosidade. A gente não está para brincadeira, entendeu? A educação ambiental para nós é uma coisa muito séria, para nós o principal não está tanto no ensinamento, entendeu? Não está tanto em dizer o que é certo, o que é errado. Para nós o principal é dar as condições estruturais para que ela possa ficar à vontade num ambiente diferenciado e possa tirar suas próprias conclusões e sentir as coisas de uma maneira diferente. A gente tem que agir localmente, para atingir o espaço como um todo, e está justamente no trabalho de cada um, a importância, por menor que seja, a transformação da nossa sociedade. isso diz respeito à questão de mobilidade urbana, a questão de sustentabilidade, a questão do meio ambiente, a questão política, a importância da participação das pessoas na transformação desses espaços. E quem lida com a educação acho que ainda tem um cumprimento muito maior de passar essa mensagem. porque educação ambiental ela está diretamente relacionada ao resgate da ancestralidade indígena. E quando a gente fala isso para o educador ambiental, a gente não está se referindo ao Dia do Índio, sabe? Que virou em muitas escolas a gente vê um dia assim, muitas vezes, beira o ridículo, né? Dia do Índio. Não, a gente não fala disso, a gente fala do resgate do saber da cosmologia indígena profunda, que é isso, é a relação que esses povos tinham com as florestas, com a natureza da forma mais profunda que a gente pode imaginar. e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri